Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha pintinhos ia ia oh Era piu piu aqui, piu piu ali Piu aqui, piu ali em todo lado piu piu Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha pintinhos ia ia oh Era piu piu aqui, piu piu ali Piu aqui, piu piu ali em todo lado piu piu Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha porcos ia ia oh Era oink oink aqui, oink oink ali Oink aqui, oink ali em todo lado oink oink Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha vacas ia ia oh Era mu mu aqui, mu mu ali Piu aqui, mu ali em todo lado oink oink Seu McDonnell tinha um sítio ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha cães, ia ia ao Era ao ao aqui, ao ao ali, ao aqui, ao ali Em todo lado, ao ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha burros, ia ia ao Era ao ao aqui, ao ao ali, ao aqui, ao ali Em todo lado, ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha pintinhos, ia ia ao Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha cães, ia ia ao Era ao ao aqui, ao ao ali, ao 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha porcos, ia ia ao Era oi, oi, pequir, oi, oi, pelir, oi, oi, oi Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha cavalos, ia ia ao Era rir aqui, rir ali, rir, oi, oi Ia ia ao E nesse sítio tinha vacas, ia ia ao Era mamaria, mamaria, mamamã por todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha patos, ia ia ao Era oi, 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 oi Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha cães, ia ia ao Era oi, 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 oi Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha porcos, ia ia ao Era oi, 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 oi Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao Seu McDonald tinha um sítio, ia ia ao E nesse sítio tinha cavalos, ia ia ao Era oi, 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 o Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha patos Era quacoa rir, quacoa rir, quacoa quaco Por todo lado seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí E nesse sítio tinha vintinhos E aí, e aí, e aí Era pio, pio aqui Pio, pio ali Pio, pio, pio por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, 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 oi Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era rir aqui Rir ali Rir, ir, ir Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamô ali Mamô ali Mamô ali Mamô, mamô Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iô Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ri, ri, aqui Ri, ri, ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamulia 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era guá, guá, ri, guá, ri Quá, guá, guá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iô Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ri, 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 ri Ri, ri, ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamô ali Mamô ali Mamô, mamô Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua, qua, ri Qua, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha um sítio E nesse sítio tinha uma sítio